Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1951. Querida irmã, tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam chegando até você. Fico imaginando a sua vida em Viena. Da janela ao lado do piano, você vê a neve caindo enquanto toca. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por acaso. No meio da rua. A gente é muito jovem, Urizi. Temos uma vida inteira juntas pela frente. Morro de medo de te esquecer. Por favor, não se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto te ama. Por favor, não se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto se esqueça de mim. Da sua irmã que tanto forte. A gente se esqueça de mim. Para o silêncio de você. Pouso é uma vida inteira. Legenda Adriana Zanotto